Nosso trabalho são aspectos psicossociais e capacidade para o trabalho em professores universitários ao longo de um ano. Os autores são pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, entre eles eu, Marcela Vizandrade, Marisa Beltriques, Jéssica Andrade Scott, Beatriz Sueli, Carolina Martínez, Vitória Fugiwara, Letícia Figueiredo e Tatiana Sato. Ela foi fomentada pelas agências CAPES e FAPESP. Os professores universitários tiveram suas rotinas de trabalho alteradas durante a pandemia e essas modificações inesperadas podem ser fatores que causam problemas tanto à saúde física quanto mental e capacidade para o trabalho ao longo do tempo. A capacidade para o trabalho é avaliada por meio do índice de capacidade para o trabalho, sendo que a baixa capacidade para o trabalho refere-se à aposentadoria precoce, a absenteísmo e diminui a qualidade de vida no trabalho. Já os fatores psicossociais são sintomas de saúde mental que podem ser identificados por meio dessas avaliações. Esses fatores são resultantes da interação da organização do trabalho, do contexto social e ambiental do indivíduo. O objetivo do nosso estudo é descrever os aspectos psicossociais e a capacidade para o trabalho em professores universitários ao longo de 12 meses de acompanhamento. Este estudo faz parte da Coorte Impact. Os instrumentos que nós utilizamos são o questionário sociodemográfico ocupacional, contendo informações sobre sexo, idade, rotina de trabalho, cargo e função. E o questionário Copenhague, versão curta, que nós avaliamos as demandas quantitativas, ritmos de trabalho, demandas emocionais, satisfação do trabalho, suporte social. Esses resultados do COOPSOC são classificados em seguro, atenção e risco. Avaliamos também por meio do índice de capacidade para o trabalho, que contém sete perguntas, entre elas a capacidade atual para o trabalho, a capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho, o número de doenças e recursos físicos e mentais. O índice de capacidade para o trabalho é classificado em baixa, moderada, boa e excelente. A coleta de dados aconteceu entre 2020 e 2021, por meio de formulários eletrônicos amplamente divulgados nas mídias sociais e e-mail. Os dados foram analisados por meio do software SPSS. Os dados qualitativos obtidos por meio do COOPSOC foram comparados na linha de base, depois de 12 meses, por meio de tabelas de contingência e o nível de significância de 5%. Nós encontramos que as demandas quantitativas, elas pioraram ao longo de 12 meses. O ritmo de trabalho se manteve em risco ao longo de 12 meses, as demandas emocionais também se mantiveram em risco. Possibilidades para o trabalho, houve uma piora ao longo de 12 meses. A satisfação para o trabalho também houve uma piora ao longo de 12 meses. O conflito trabalho e família manteve-se em risco e também teve uma piora ao longo de 12 meses. Burnout e estresse se mantiveram em risco em 12 meses. Já o índice de capacidade para o trabalho, houve uma melhora entre os anos de 2020 e 2021. O score de capacidade para o trabalho, houve uma redução ao longo de 12 meses, porém sem significância estatística. Com isso, nós identificamos que o estresse foi um fator presente entre os professores universitários e que pioraram ao longo de 12 meses, o que corrobora com outros estudos de professores universitários no mundo. Burnout também se manteve em risco e que foi confirmado também por outros autores que identificaram em professores universitários italianos durante a pandemia, esse aumento do burnout. O ritmo de trabalho foi outro fator que apresentou maior proporção em docentes em risco psicossocial ao longo de 12 meses e corrobora com o estudo que destaca que a pandemia afetou os professores de ciências acadêmicas da saúde com impacto significativo no âmbito profissional, físico, ritmo de trabalho e vida pessoal. Ainda sobre vida pessoal, conflito trabalho e família, manteve-se maior proporção de risco ao longo de 12 meses, o que é comprovado pelo estudo no Paquistão, temiam infectar os familiares por conta do trabalho e pensavam na família durante todo o tempo de trabalho. O índice de capacidade para o trabalho, os professores tiveram uma manutenção em boa, mas mesmo assim é necessário observar, pois não é um índice de capacidade excelente. Com isso, nós concluímos os achados dos aspectos psicossociais, indicaram em relação ao estresse, burnout, ritmo de trabalho, conflito trabalho e família. A capacidade para o trabalho se manteve boa ao longo de 12 meses, desse modo nós sugerimos que sejam implementadas ações de valorização profissional que promovam a redução dos riscos psicossociais, promover melhores condições de trabalho e a melhora na capacidade para o trabalho. Nosso muito obrigada!